Tá assistindo aí? Isso é um corte de uma live. Da onde essa live? Da onde? Na Twitch? Twitch. O link tá aqui na descrição. A gente cortou um pedaço, a gente faz a live inteira lá, mas corta um pedaço e posta aqui. Polêmicas, tem polêmicas. Então, assiste a live completa lá e de graça é só clicar aqui no link, tá na descrição, assiste aí e curte o vídeo. Vamos. Cara, olha só, eu vi pontos seus ali do seu pré-jogo e vou jogar aqui, tá? Já não lembro quase nada também. Primeiro lugar, você tem uma... Você, eu acho que boa parte da torcida, a gente pode até fazer uma votação nisso. Você tem uma admiração pelo Lucas Claro, que eu acho que hoje não cabe mais. Lucas Claro, pra mim, ele não tá tão acima dos zagueiros reservas. E eu diria até que eu tenho dúvidas, às vezes, se ele tá acima. E você fala sempre como se despencasse muito o nível quando ele sai, desde quando ele ficou com o Manuel ali, entendeu? Você faz um... Eu não sei se eu tenho essa admiração toda, não. Eu não sei se eu tenho essa admiração toda, não. Mas eu, de fato, acho que caiu nível. Mas falando especificamente do jogo de hoje, tá? É a questão da velocidade. David Braz não é um zagueiro rápido. Eu não acho que ele tem... Mas eu acho que o Lucas Claro é, mas eu não acho que tem mais. Ele tinha no passado. No passado, eu brincava até... Acabou a pólvora? Não tem mais explosão? Acabou. Acabou a pólvora. Ao contrário, eu acho ele pesado correndo hoje em dia, entendeu? Sério? Ele era pesado e tinha explosão. Ele tomava a frente dos atacantes direto. No passado, eu brincava e parecia uma arrancada. Ele lembrava muito do Thiago Silva. Só que o Thiago Silva é mais pela passada dele que era um absurdo. Mas, assim, o Lucas Claro ultrapassava direto. Ele saía atrás do cara e ultrapassava no ano passado. Esse ano não tá acontecendo isso, cara. É, então, não sei. Assim, você falou isso, eu tenho que pensar, cara. Mas, não sei se... Assim, só pra deixar claro. Eu não acho que ele tá ao mesmo nível do ano passado, nada, não. É porque eu tenho um problema com o David Braz também, né? O David Braz chegou... Mas, com o Manuel, você também tinha. Não, mas o Manuel não joga no lugar dele, entendeu? Não, mas quando ficou jogando os dois, você o tempo todo falava... Ah, eu não confio no Manuel. Não, eu não... Então, mano, calma. Para mim, eu confio mais do que eu nunca... Foi até bom você ter citado nisso. Eu não confiava em Manuel. O Manuel jogou uma sequência de jogos. Me deu confiança até ele falhar no jogo contra a América Mineiro. Mas me deu uma confiança. Me deu uma confiança legal. O David Braz não fez isso. Se você fala hoje pra mim bem assim, ó... Cara, isso é até uma boa. Pra poder esclarecer mesmo, então. Se Manuel entrasse, a única pontuação que eu ia fazer era... Manuel não joga pela esquerda. Manuel joga pela direita. Isso pode confundir a marcação. Mas não é um drama total, entendeu? O problema é que o David Braz chegou sem credencial nenhuma. Chegou mal até. Com péssimas credenciais. Valeu o raio-x. Tanto do Grêmio quanto do Santos, as credenciais foram péssimas dele. E ele praticamente não jogou ainda. Então ele não mudou meu pensamento. O Manuel conseguiu mudar um pouco do meu pensamento, entendeu? O Wellington veio com boas indicações no seu raio-x. Veio. Jogou. Então, jogou e mostrou que estava errado. Agora, David Braz ainda não jogou. Então prevalece o que eu ouvi lá atrás, entendeu? Manuel. 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 Manuel está entregando exatamente o que foi o raio-x. Manuel está entregando exatamente o que foi o raio-x. Eu não quero o Manuel titular. Não é um zagueiro que me sentiria tranquilo titular. Mas é porque eu acho que o Lucas... Então, mas eu não me sinto hoje tranquilo com o Lucas Claro. Sim, mas eu não fiz raio-x, Lucas Claro. Felipe, alguém patrocina a gente. O Xbet. O link aqui na descrição. O que é o Xbet, Gabriel? Não sei, cara. A gente vai botar isso aqui em vários vídeos. Isso. Então me explica de novo. Essa casa de apostas vai clicar, você vai se cadastrar em 30 segundos. E se fizer um depósito, você ainda vai fazer pix, boleto, cartão de crédito. Não perde oportunidade, que vale muito a pena. Duvido. E faça apostas com moderação. Eu aposto que você não consegue. Não consegue. Não vai. Se cadastra aqui. Cara, 30 segundos. Clica e se cadastra. Não vai conseguir. Não vai. Você é fraco, você não consegue. Ah, conseguiu. Viu 30 segundos, já deu. Já acabou.